Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar trazendo um especial de Natal do time 7 galera, sim, isso mesmo, esse time que eu acho muito legal, o melhor time de Naruto na minha opinião, falo meu E você deve estar se perguntando aí, pô Pedro, mas esse desenho tá sendo no dia 26, não no dia 25 Ah não, peraí, você não perguntou isso não? Não, tudo bem, eu respondo isso mesmo É, porque simplesmente a véspera de Natal e Natal minha foi bem corridos e não deu tempo de eu finalizar o desenho, nem editar, aí eu resolvi estar adiando um dia, mas pra sair tudo direitinho e bonitinho E agora falando um pouco sobre o desenho, eu tive bastante dificuldade na hora de fazer o esboço, porque eu não encontrei nenhuma imagem de referência boa Eu pesquisei por muito tempo e achei somente uma foto e não tava muito boa, aí eu decidi mesmo criar a minha própria referência, isso tomou bastante do meu tempo Retindo agora pro Naruto, o Naruto eu gostei bastante, sinceramente, porque na referência que eu achei ele tava fantasiado de rena do Papai Noel Aí eu resolvi tá fazendo isso mesmo, porque achei bem criativo E pra fazer essa cor não foi muito difícil, eu passei basicamente o marrom canela e o marrom claro da Faber-Castell E fui repetindo essa sequência até chegar na tonalidade que eu queria E tá vendo que eu deixei algumas partes brancas sem pintar? Então, aquilo lá vai ser uns efeitos de neve que eu vou tá fazendo no final do desenho e que vai ficar com o resultado até bacana E esses dias eu tava no meu Instagram e eu recebi bastante perguntas relacionadas à pintura Como eu tô fazendo o degradê, como selecionar as cores de acordo com a referência, como melhorar na pintura E agora eu vou tá passando umas dicas pra vocês A primeira dica que eu tenho, sempre comece da tonalidade escura pra clara Assim você vai ter um domínio bem maior na sua pintura e vai tá melhorando bastante o resultado E sempre, sempre, não importa qual desenho você vai fazer Pega uma folha separada, testa as cores, olha lá na sua referência Nossa, você vai colorir o cabelo do Naruto Pega um amarelo, pega um laranja, pega um vermelho, até um marrom E testa uma folha separada pra ver qual tonalidade fica melhor Vai passando bem devagar, camada por camada E cara, assim que você obter o resultado que você quer, passa pra sua folha oficial Que assim você não vai estar estragando o seu desenho E cara, eu mesmo não sabia dessas técnicas Eu simplesmente testava as cores no meu próprio desenho Eu já estraguei muito o desenho, estourei folha, amassei na hora de apagar E se eu não soubesse disso, terei salvado muito o desenho E galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fique agora com o rap do time 7, dos 7 minutos Qualquer dúvida, qualquer coisa, se você quiser me perguntar A gente me chama no Instagram, o link tá aqui nessa questão Vou responder todo mundo É isso, fica com Deus e até mais O Shinobi deve viver através da decepção Confiei em New Jutsu, eu e meus alunos Estamos dispostos a tudo Por nossa missão Meu olho esquerdo é o Sharingan E eles me chamam de confiador Perdi minha família, o ninja sem clon Mesmo assim o áudio não dominou Desde pequeno derroto de dança E o meu chakra ainda não acabou Vou lutar pra que não esqueça amanhã De rima e nato meu pai obitou Vou te curar e proteger Uma ninja médica Aprendiz de Hokage Meu nome é Sakura Sinto a força dos mais fortes de Kono Sete Sete Os mais fortes de Kono Sete Lembro que eles me olhavam com cara de nojo um tempo atrás Cresce um moleque sozinho, cheio de problemas, sem mãe, sem pai Mesmo que vocês me odeiem, vou provar pra todos que eu sou capaz A prova que eu nunca mais vou ter medo, vou furar minha mão com a kunai E eles me chamam de demônio E eles me chamam de demônio, sim eu sou Se eu vou realizar meu sonho, sim eu vou Pra que a vontade do fogo nunca se apague Luz com até que minha vida acabe Usa Timo Hokage Naruto Zumbage Meu passado Só tem dor Renegado Vingador Com meus olhos sharingan Posso ver muito além Quero restaurar meu clã E matar um certo alguém Olhe dentro dos meus olhos Essa é a maldição do ódio O de razão como corpos Minha família todos mortos Vou te curar e proteger Uma ninja médica Aprendiz de Hokage Meu nome é Sakura Sinta a força dos mais fortes de Konoha Sete Os mais fortes de Konoha Sete Os mais fortes de Konoha